É, rapaziada, tudo tem um começo, um meio e um fim, tá ligado? E essa casa aqui, infelizmente, está chegando ao fim, mano. Quem diria, hein, mano? A gente viveu muitas coisas nessa casa. Várias alegrias, tá ligado? Várias risadas, vários momentos que a gente vai guardar no nosso coração, no coração de vocês e, mano, nos vídeos que a gente gravou aqui dentro. É, esse vídeo aqui, mano, é muito difícil de gravar ele porque ele é o fim dessa casa. Não vai existir mais essa casa dos hunters, tá ligado? Tudo isso aqui, mano, a gente vai deixar pra trás, a gente vai embora dessa casa pra outras coisas novas poderem vir também. Então, mano, você tem que deixar as coisas boas irem, pras melhores poderem vir. E essa parte, mano, é muito difícil. É muito difícil desapegar, é muito difícil dizer adeus. Sempre, é sempre muito difícil dizer adeus, tá ligado? É, às vezes, onde a gente gosta de morar, às vezes, num trabalho que a gente tá acostumado a trabalhar. Às vezes, mano, numa moto que você quer vender pra comprar uma melhor. Às vezes, num carro. E isso, mano, são as mudanças da vida, tá ligado? Sem as mudanças da vida, a gente não evolui, a gente fica só estacionado no mesmo lugar pra sempre. Então, mano, eu quero que vocês levem essa despedida com muito amor e, mano, lembrando tudo. Tudo que a gente viveu de feliz nessa casa, porque, mano, essa casa aqui nos trouxe muita, mas muita felicidade de verdade. Mano, nunca mais a gente vai, tipo, poder ter uma casa tão grande quanto essa aqui. Porque, mano, essa casa aqui foi difícil de encontrar e eu tenho certeza que não vai ter nenhuma casa maior que essa. Essa casa aqui, mano, é muito grande. Então, gente, é isso que eu tô falando. Eu me lembro, mano, na primeira vez que o Renato me trouxe aqui e me mostrou que a gente ia morar nessa casa. Ela não tava reformada ainda, ela tava, tipo, em processo de reforma pra gente poder morar nela. E aí o Renato me falou uma coisa, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você confia em mim? Eu falei, Renato, eu confio em minha vida em você, confio em tudo. O que que você tá bolando? O Renato olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, eu tô reformando a nossa próxima casa, só que você não pode ver. Eu preciso de um dinheiro pra você me ajudar a reformar. Todo mundo, né? O Renato pegou o dinheiro de todo mundo pra ajudar nessa reforma e, mano, todo mundo confiou nele pra essa casa ficar pronta. A gente não sabia aonde tava indo o nosso dinheiro e, na época, mano, era muito dinheiro. Até hoje é, né, mano? E, mano, a gente olhou pro Renato e falou, véi, vai fazer cagada com o nosso dinheiro, hein? E, velho, não vou mentir, mano, foi muita grana pra reformar essa casa e ela ficou perfeita, mano. O Renato, no dia que ele me mostrou essa casa, eu fiquei de queixo caído, mano. Porque era muito grande. Eu nunca sonhei em morar num lugar tão grande como essa casa que eu tô morando até hoje, tá ligado? E, mano, ela vai deixar muita saudade. Essa casa aqui, mano, a gente descreveu a nossa vida como vivendo um sonho ou vivendo num filme, tá ligado? Porque, mano, quem mora numa casa dessa num filme, a gente fala, caramba, e a gente mora, tá ligado? A gente realmente mora numa casa grandona, ainda mais eu que sempre morei em casa pequena junto com a minha mãe e com o meu pai, vim da Zona Norte. Mano, normalzinho morar uma casa que tinha dois quartos, cozinha, banheiro, normal. Cabia um carro na garagem. E hoje, mano, tá morando num palácio desse aqui e o bagulho foi louco. Foi um choque de realidade. E, mano, eu vou deixar de papo furado, lero, lero. Eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos todos os momentos bons que a gente viveu nessa casa. Mano, cada risada que a gente conseguiu dar aqui, tá ligado? Mano, trazendo alegria pra vocês, às vezes num momento difícil, às vezes num momento que você tá meio chateado, brigou com a namorada, brigou com o namorado, ou brigou com o chefe no trabalho, ou tá indo mal na escola. Às vezes você só quer desligar e, mano, dá uma risada. Se a gente conseguiu fazer isso por vocês, mano, já tá valendo, tá ligado? A gente faz por vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e eu espero que vocês apoiem muito a nossa próxima casa. Porque eu já vou ser bem sincero, mano, não vai ser o tamanho dessa aqui. Essa aqui foi hard, tá ligado? Então, eu acho que vai ser um pouquinho menor, mas eu espero que vocês gostem da gente pelo que a gente é e não pela casa que a gente tem, demorou? Então é isso, mano. Eu quero muito que vocês venham comigo nessa rextropectiva dessa casa. Que isso, mano, te faça lembrar de vários momentos que a gente viveu aqui. E comenta aí embaixo os vídeos que vocês assistiram, tá ligado? Tipo, mano, vai passar os vídeos? Fala, nossa, mano, eu lembro desse dia. Esse dia foi muito legal, tá ligado? Muito incrível. Então, eu quero que vocês interajam comigo nesse vídeo, porque eu vou ler todos os comentários da coraçãozinho pra geral, demorou? Vamos lembrar, então, só dos momentos felizes, só dos momentos da hora, só dos momentos, mano, que a gente cascou. Então, eu quero que vocês comentem muito se você vai lembrar do vídeo que provavelmente você deve ter assistido. E se você não assistiu esse vídeo que vai aparecer pra vocês, volta, procura no meu canal o título do vídeo e tal. E, mano, assista porque é incrível. Os melhores momentos dessa casa aqui vai ficar com vocês em 3, 2, 1, se liga, mano. Porque essa casa vai deixar saudade. Sejam bem-vindos à nossa casa nova, mano. A minha nova casa, mano. A minha nova casa, mano. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos à nossa casa. Sejam bem-vindos à nossa casa. A CIDADE NO BRASIL É pra cá! É carro! É carro! Eita pega! Acertei! Acertei! Caraca! Caraca! Nossa senhora! Duvido! Eu não sabia! Eu acertei! 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 Acertei! Eu acendei, meu bicho! Eu acendei, meu bicho E aí Ai, eu vou me ajudar! Nossa! Nossa, passou relando quase! Oi, Renan! E aí, rapaziada? Essa casa vai deixar muita, mas muita saudade mesmo, mano. Rapaziada, já nem tá muito aqui em casa, quem tá aqui agora coronado, o boquinha, todo mundo já tá fazendo até as malas, as mudanças. As coisas já estão começando a ser tiradas da casa, e eu queria muito que vocês apoiassem nessa nova fase da nossa vida, porque nesse exato momento agora, eu estou indo ver as próximas casas que serão sujeitas à mudança, tá ligado? Por exemplo, já tô pesquisando já faz algum tempo alguma casa, eu fiquei na responsabilidade de achar a nova casa pra gente morar agora, e mano, eu tô com 5 casas em mente, então eu vou visitar essas casas, vou olhar, vou ver se é legal, tá ligado? E vou mostrar pros meninos, então eu quero que vocês acompanhem muito esses vídeos, eu quero que vocês opinem na casa que vocês acharem mais legal, quero que vocês interajam comigo, mano, pra gente mudar numa casa que vocês achem legal também, tá ligado? Lembrando, não vai ser do tamanho desse palácio gigante que a gente mora aqui, porque meu amigo seu, eu tô procurando, os aluguel de uma casa mais ou menos, tá muito caro, eu não sei o que o povo tá achando que o dinheiro que nasceu em árvore, mas eu não sei, construir uma casa dessa pra alugar também não é possível, mano, é muito caro, e então... E não existe, mano, em Londrina não existe um patamar de casa tão grande como essa, é... Essa casa, igual eu falei no começo do vídeo, mano, vai deixar saudade, mas a gente vai pegar uma casa menor, e a gente também vai se sentir muito em casa, tá ligado? Porque essa casa, mano, é muito grande, eu só quero ir na cozinha, mano, a cozinha é lá pra aí, se eu quero, mano, lá embaixo, mano, é lá embaixo, tá ligado? Lá não, vai ser uma casa mais aconchegante, a piscina vai ser perto, vai ter aquele quintal, mano, eu já tô imaginando a minha cabeça, tá ligado? E eu espero muito que vocês gostem dessa nova casa, vai lembrar a vibe da primeira casa, tá ligado? Eu acho que tá faltando isso, unir mais o grupo, unir mais a rapaziada, eu acho que, mano, quem é inscrito antigo vai lembrar, e vai curtir isso, mano. Lembra, voquinha, daquela casa antiga? Você lembra, nego? Tipo, da nossa primeira casa, que era MyCasa? Parece quando a casa é pequenininha, assim, tem, sei lá, parece que a gente fica mais unido, né? Fica, tipo... Aqui tá todo mundo espalhado. Porque, ó, por exemplo, às vezes o Thiago tá lá, mexendo com o cavalo, eu tô aqui dentro voando aviãozinho, eu não consigo aparecer tanto no canal do Thiago, que eu queria, e ele também não consegue aparecer no meu. E no seu vídeo fica a impressão que a casa tá vazia. Vazia. Entendeu? E, mano, a casa, velho, tem sempre muita gente, é que, às vezes o menino tá lá embaixo, o outro tá lá em cima, então, mano, não vai ter mais esse bagulho. Vai ser mais unido, mais galera mesmo. Vai ser, tipo, mano, igual era antes, é isso que eu tô querendo buscar, então, eu quero muito que vocês gostem da nova casa, tá ligado? Que eu vou procurar de coração, com muito carinho pra vocês. E é isso, mano, vou fazer a despedida, então, dessa casa, vou ver se é um churrascão, uma festa de despedida real, que, mano, é o fim da casa, tá ligado? Já era, já acabou o contrato, e pra renovar esse contrato aqui não compensa, porque a gente já tá quantos anos aqui? Uns dois? Dois anos e meio. Dois anos e meio. Então, mano, é... não compensa, eu acho que a gente já esgotou, pegou todo o caldo da laranja e usou todos os cantinhos da casa, tá ligado? Já, eu acho que a gente já viveu muitas coisas aqui, e é igual eu falei, tem que deixar as coisas boas irem, pras melhores poderem vir, tá ligado? E eu confio muito em Deus que isso vai acontecer, e que vocês vão gostar da nova casa, e que, mano, vai vir com tudo, novos ares, novos hábitos, tá ligado? Mano, a galera, eu acho que vai animar de novo, a gente tá até pensando em montar uma sala de lan house, mano, pra gente fazer... A gente sempre falou isso em todas as casas, todas, mas nunca fez. E agora, mano, a gente vai fazer, porque... Mano, a gente tá com várias ideias, eu acho que vai ser muito massa, porque essa casa não deu pra fazer muita viagem, muita coisa, e lá vai dar certo, tá ligado? A gente vai tá focado na casa nova, vai ser aqueles bagulho de casa nova, de batalha de quarto, quarto novo... Você tá louco, mano? Eu tô muito empolgado, tô muito ansioso pra isso acontecer, demorou? Então é isso, rapaziada, vou deixando esse vídeozão por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, deixa muito likezão, e é nóis, mano, valeu, falou e fui!